Oi gente, bom dia, meu nome é Isadora Matos e hoje iremos fazer um bate-papo super interessante sobre uma das maiores histórias de romance já escritas na história, que se chama Orgulho e Preconceito por Jane Austen. E eu gostava, juntamente com a Ana Beatriz Costa, vou justamente falar e discorrer um pouco sobre a questão do resumo da obra e como ela retrata diversas questões morais e faz diversas críticas sobre o contexto da época em sua obra. Eu sou Isadora Matos e vou falar algumas séries e filmes que se baseiam ou que citam essa obra. Oiê, eu sou a Gabriela e vou falar algumas curiosidades sobre a obra e a autora. Oi gente, meu nome é Beatriz e como o Gustavo já disse, eu irei auxiliar a ele a falar um pouquinho sobre o resumo da obra e irei falar algumas coisas que eu percebi entre a diferença entre o filme e a história. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber de todas as obras literárias de Jane Austen, que eu também tinha esse certo tipo de preconceito com a autora, é que eu achava que as obras dela eram muito água com açúcar, eram muitos beijas, eram muito românticas, que não era muito o meu perfil. Mas quando eu acabei a leitura, eu percebi que a maioria de suas obras, após pesquisar, ela traz uma crítica social por trás, então isso não foi muito importante para a época e que eu irei falar a crítica que o livro aborda um pouquinho mais à frente. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o Orgulho e Preconceito, que ela se passa no século XVIII, no condado da Inglaterra, e que o centro da história é a família Bennett, tanto que a personagem principal é Elizabeth Bennett, que é a segunda filha mais velha do casal Bennett, que ele tem ao todo cinco filhas. E justamente falando sobre essa parte que a Ana Beatriz falou, tem justamente a propriedade dos Bennetts, e que durante a região foi alugado por um jovem muito rico do norte da Inglaterra, chamado Sr. Bingley, que ele é um jovem muito rico, que ganha em torno de 4 a 5 mil libras por ano, de um capital realmente exorbitante, e que ele utilizava um casaco azul e montava um cavalo negro. E justamente ele alugou uma propriedade vizinha dos Bennetts, que era até uma propriedade do Sr. Morris, e justamente ele se muda para lá. E falando sobre a família dos Bennetts, tem o Sr. e a Sra. Bennetts. Ela tem como uma senhora de idade avançada, ela tem como objetivo casar suas filhas, por causa que no contexto da época, eram predominantemente casamentos arranjados, e que tinham muito valor mais pelo dinheiro e pelos status, do que de fato laços afetivos. E também o Sr. Bennetts, que ele era tipo bem sarcástico e de... bem irônico assim, e que ele tinha a filha predileta, a Lizzie. E justamente ele fica um pouco desconfiado da chegada do Sr. Bingley, e não aceita de primeira, sob a convite da Sra. Long, que também é a vizinha dos Bennetts, e justamente ele tenta passar. E sua esposa gostaria que ele fosse para justamente que pudesse entender os gostos do jovem que havia chegado por lá, para que ele pudesse escolher uma de suas filhas para que ele se casasse. Bem, como disse Gustavo, a Sra. Bennetts, que era a mãe das cinco filhas, era uma pessoa que se importava muito em casá-las. Então, quando o Sr. Bingley chegou à cidade, foi como um pote de ouro para ela. Ela ficou muito feliz, até que junto com sua amiga, ela teve a ideia de fazer um baile, para que ainda não apresentasse ele à sociedade e tudo mais, do condado. Mas ele aceitou, ficou super feliz, mas ele teve que acabar voltando para a sua cidade natal. Algo que preocupou muito a Sra. Bennetts, porque ela achava que seria para pegar suas pretendentes, mas, na realidade, foi para pegar suas sete irmãs e seu melhor amigo, o Sr. Darcy. Quando chegaram ao baile, a Sra. Bennetts, ela teve um certo tipo de alívio, ao perceber que ele só trouxe suas irmãs, e um certo tipo de surpresa, uma surpresa boa, porque ele trouxe, juntamente com ele, o Sr. Darcy, querendo ou não um novo pretendente para suas filhas. E o Sr. Darcy, ele era melhor amigo do Sr. Big, então isso já era algo muito positivo. Era uma pessoa alta e elegante, ele tinha belos traços, e sua renda chegava a 10 mil por ano. Então isso, na época, era algo muito bom, querendo ou não. Mas, em compensação, no decorrer do baile, eles perceberam que o Sr. Darcy, ele era uma pessoa arrogante, orgulhosa e se considerava superior a todo mundo. Eu não vou mentir que, no início do livro, era uma pessoa que eu tive muita raiva, porque, desde o início, a Lisa foi a minha predileta na história, e ele disse, quando estava tendo a discussão entre ele e o Sr. Bingo, disse que não dançariam com a Lisa, porque ela é no máximo aceitável, e as únicas bonitas são suas cinco irmãs, que já estavam todas comprometidas, e Jane, que era a mais velha, que já estava tendo, querendo ou não, um romance ali com o Sr. Bingo, e, obviamente, ele não iria furar o olho do amigo, né? Mas, após um tempo de convivência com o Sr. Darcy, ele se admite, está completamente apaixonado por ela. Obviamente, ele não admitiu, vamos dizer assim, para a sociedade, mas ele admitiu para si mesmo. Mas, a Lisa, ela continuava a dizer que não gostava dele, porque ele era um homem muito orgulhoso e arrogante, e que isso não fazia parte dos princípios dela. E, justamente, pegando essa fala de Ana Beatriz, sobre a questão do Sr. Darcy não admitir os seus verdadeiros sentimentos por Elisa, justamente pelo preconceito que ele tinha por ela ser de um status social menor que o dele, e justamente pelo fato de ele ser arrogante e orgulhoso, ele tenta meio que disfarçar os verdadeiros sentimentos, como ela bem disse, sobre o preconceito que ela tinha, e que, realmente, ele fica bastante criticando, e a Elisa também não gosta e também não aceita com que ela dance com ele. E, depois de um tempo, eu criei uma relação muito discrepante, com vários sentimentos que se contradizem bastante, que, realmente, é muito do gostar dele por ela, mas, também, muito do ódio que ela tem pelo preconceito dele. E, principalmente, fica nesse jogo de contradição que, realmente, dá uma certa confusão, e, realmente, muita contradição, que, realmente, ela não está afim, mas ele está. E, justamente, depois de um tempo, ele, meio que, toma vergonha na cara e decide, de fato, falar o que ele sentia. E pede ela em casamento, mas ela recusa. Como o Gustavo já disse, Elisa, ou Lisa, tanto faz, Elisabeth, ela recusa, porque, apesar de ela estar apaixonada por ele, ela ainda acha ele uma pessoa muito arrogante. Então, isso não fazia parte dos princípios, como eu já disse. Então, a relação entre eles dois era meio com um misto de sentimentos muito grande, porque tinha um amor muito grande, mas tinha um orgulho em ambas as partes. Após um tempo, Elisa recebe uma carta do Sr. Darcy, explicando suas atitudes, e também foi na época que, mais ou menos, eu comecei a gostar do Sr. Darcy, porque ele realmente admitiu, vamos dizer assim, seus atos, e ela admite estar apaixonada pelo Sr. Darcy. Então, algo que eu fiquei muito feliz. E o Sr. Darcy foi uma pessoa que nunca desistiu de Elisa, então, a gente realmente percebe que ele estava muito apaixonado por ela, e ele pede de novo, novamente, ela e novamente em casamento, e ela acaba aceitando. Então, os dois vivem felizes para sempre em tempinho. Agora, vamos para as curiosidades. Vocês sabiam que a primeira tentativa da autora a publicar o livro foi no ano de 1797? Quando ela ainda tinha 21 anos. Porém, a obra toda revisada e encarnenada só chegou à mão do público 16 anos depois, em 1813. E, quando a obra foi publicada, o nome da autora não foi citado. As únicas informações disponibilizadas foi que o livro foi escrito pela mesma autora de razão e sensibilidade. A sua verdadeira identidade, como sabemos que é Jane Austen, só foi divulgada após sua morte. A relação que a protagonista tem com a sua irmã Jane é inspirada na relação da autora com a irmã. O primeiro nome dado à obra não foi Orgulho e Preconceito. Foi primeira impressão. Tem até uma cena no filme onde Elisa aparece segurando um livro com esse título. Falando do filme, para você que viu ou vai ver, é importante saber que a versão americana possui um final diferente da versão britânica. Não tem muita diferença. Na versão americana, aparece Elisa e Darcy no final, na varanda, discutindo sobre seu futuro juntos. E na versão britânica, apenas aparece os dois prometendo que vão se casar. A obra também já foi adaptada a mais de 100 vezes, porém, só 11 delas para TV e cinema. E, por último, não se sabe com a verdadeira face da autora, obtendo apenas um quadro seu que se contradiz com as inúmeras descrições encontradas. Bom, como a obra Orgulho e Preconceito é bastante famosa e um clássico da leitura. Muitas outras séries e filmes citaram, ou até mesmo se inspiraram, nesse clássico. Um dos exemplos é a Lexi Kate, produzida pela Netflix, uma série que fala sobre duas melhores amigas que estão extremamente ansiosas para chegar ao ensino médio. Mas elas realmente não contavam que aos 14 anos iam descobrir que a Alexa tinha leucemia. Essa série faz menção ao Orgulho e Preconceito quando o irmão mais velho de Alexa, Lucas, tem que fazer um trabalho da escola sobre um clássico literário. Como ele não possui o costume de ler, ele pergunta à irmã quais eram os clássicos da leitura e ela cita a obra de Jane Austen. Logo depois, nós podemos citar o episódio 11 da temporada 4 de Legend of Tomorrow, que é inteiramente dedicado a Jane Austen, autora de Orgulho e Preconceito. A série Legend se trata de um grupo de heróis que viajam pelo tempo na Wave Rider, lutando contra vilões já conhecidos no Arrowverse, o universo de super-heróis a si. Como Ilbert Town, Malcolm Merlin e Dane and Dark. O grupo de heróis passa por diversas mudanças ao longo da série, apesar de Sarah Lance, a Canário Branco, permanecer sendo capitã desde a segunda temporada. Bridgerton é uma série de romances da época que relatam sobre oito irmãos que são inseparáveis e buscam o amor e felicidade na alta sociedade de Londres, que, por acaso, essa série é inspirada nesse clássico da leitura. A minissérie Death Comes to Bemberley conta a história do misterioso assassinato que se passa em Bemberley, onde Fitzwilliam Dorsey e sua esposa Elizabeth Dorsey, os personagens da obra original, precisam descobrir quem assassinou o capitão Danny em sua propriedade, tendo George Wickman como principal suspeito da morte do melhor amigo. O diário de Bridget Jones conta a história de Bridget Jones, que é uma solteirona de 30 e poucos anos que decide registrar em seus diários suas tentativas de melhorar sua vida. O resultado é um relato bem-humorado de suas desaventuras profissionais e familiares e românticas. E por último, podemos citar After. O filme After relata sobre uma menina chamada Tessa Young, que é muito unida à mãe e já tem sua vida inteira planejada com o namorado, que inclusive é mais novo que ela e adorado pela mãe de Tessa. Quando ela vai para a faculdade, ela conhece um grupo de amigos um tanto diferente dela. Nesse grupo, há um menino que enche o saco dela e provoca sempre com a oportunidade. Tessa não contava que eles iam se gostar ao ponto de virar um romance tóxico. Em uma aula junto com esse menino que ama perturbar ela, chamado Harding, os meninos, os alunos têm que debater sobre o romance ou o preconceito. Apenas Tessa e Harding debatem sobre o romance com suas opiniões bem diferentes e opostas. Oi, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença que eu percebi entre o livro e o filme. E, antes de tudo, a primeira coisa que eu vou falar é que nós sabemos, já que Gabi disse nas curiosidades que existem dois tipos de filme, o britânico e o americano, a gente vai falar um pouquinho sobre o britânico. E algo que eu me surpreendi muito vendo esse filme após ler o livro foi que ele fez uma representação muito fiel. Então, muitos trechos que eram do próprio livro foram utilizados no filme, igual como estava o livro, foram transcritos da mesma forma para o filme, como tendo como exemplo a fala do Sr. Darcy com o Sr. Bingo no baile falando sobre a Elizabeth. Outra coisa muito importante foi a riqueza de detalhes, porque Jane Austen preservava muito isso no seu livro para até brincar com a imaginação do leitor e o filme trouxe isso ao seu cenário, tendo em relação as paisagens, as mansões, as personagens e até mesmo os figurinos. mas só teve três topos que eu não gostei muito. O primeiro foi a quantidade de irmãs Bingo porque as irmãs Bingo não aceitavam no início a relação entre o Sr. Bingo e Jane. Então, isso teria mais um impacto, mas não era nada demais. Outra coisa que eu não gostei muito foi eles meio que desprezaram as importâncias das irmãs, as irmãs mais novas de Elisa mas elas eram super importantes super engraçadas porque elas sempre estavam indo atrás de homens então acabava meio que até Elisa e a própria família passarem vergonha na rua e outra coisa que eu gostei e que não gostei ao mesmo tempo foi a relação entre Darcy e Elisa eles preservaram muito a relação amorosa entre Darcy e Elisa no filme mas acabou desprezando a relação entre Elisa e sua família ou seja, acabou desprezando a sua relação no cotidiano sem o Sr. Darcy sem toda aquela relação amorosa entre o orgulho e a paixão e tudo mais bem, como eu disse no início do podcast eu iria falar um pouquinho sobre a crítica social que o livro abordava e por que eu me encantei por Elisa e por que eu me encantei no livro no final de tudo bem, a primeira coisa foi por que eu me encantei por Elisa porque ela é uma mulher uma moça precursora do feminismo principalmente para a Ega porque era uma época muito machista então ela era uma mulher afeta do seu tempo e ela sempre foi muito inteligente ela era uma pessoa irônica e ela não se importava se ela ia se casar ou não porque a importância para ela do casamento era casar com amor e não por status ou pelo dinheiro algo que a mãe a Sra. Bingo preservava muito porque a Sra. Bingo não estava se importando se as filhas iam se casar por amor ou não ela estava se importando se as filhas iam se casar ou não porque ela não queria deixar suas filhas vamos dizer assim solteiras para sempre ela queria que elas se casassem para ter filhos e enfim cuidar da casa algo que era típico da época e já a Elisa não ela pensava totalmente diferente foi até que ela se casou e ela primeiramente ela não aceitou o pedido de casamento do Sr. Darcy só aceitou pela segunda vez porque ela realmente estava apaixonada por ele e uma coisa que me fez encantar pelo livro que eu tinha um pouquinho de preconceito como eu disse no início do podcast foi que atualmente muitas pessoas falam que as pessoas só ficam por ficar só se relacionam por se relacionar e que não há amor e que nas épocas passadas sim que ocorria amor que as pessoas eram apaixonadas e tudo mais mas na realidade com esse livro a gente percebe que era totalmente diferente do que a gente imagina atualmente ou que a gente tem a percepção do que era na realidade no passado na época do livro o casamento significava dinheiro então essa era uma crítica que Jane Aust quis trazer no seu livro que as pessoas só se casavam por dinheiro que teve como exemplo sua vida real como disse Gabi nas curiosidades que era meio que a representação dela e de sua irmã as Austins vamos dizer assim porque as duas não se casaram porque as duas queriam se casar por amor e quando iriam se casar por amor não casaram por conta dos dotes financeiros porque em ambas as partes eram pobres e tinham que preservar o dinheiro então isso foi algo muito importante que eu achei do livro foi essa crítica social bem chegou ao fim nosso podcast espero muito que vocês tenham gostado espero muito que isso tenha incentivado vocês a lerem o livro e é isso tchau tchau